É o N3, Kid Skyline 8A4, Giro Mano, os daoros são desse tipo, é chorão, é. É o estilo do 2000, é parecido com o do 2000, só que ele é mais, é, a cabine do 2009, igualzinhas, igualzinhas, e bem a Alston, como é que fez os dois, são praticamente irmãos.